Quem vê o sorriso da Ana Vitória, não imagina a luta que a família enfrenta para cuidar dela. Ana Vitória nasceu com atrofia muscular espinhal 2. Ela perdeu as forças e os movimentos dos membros do corpo. Até hoje não caiu a ficha ainda, sabe? Muito triste, porque a gente pensa em ter uma criança, assim, bem, né, sadia. Aí quando a gente descobre isso, assim, até hoje pra mim é muito triste mesmo. A mãe conseguiu tratamento para a filha. Toda sexta-feira o carro da Prefeitura de Anápolis leva a menina para o Crer em Goiânia. Quando está em casa, a rotina dela é essa. Ficar sentada quase o dia todo, o que não é recomendado. O médico orientou a mãe a comprar uma prancha especial para evitar o atrofiamento de outros músculos. A família mora de aluguel e não tem condições de comprar uma prancha. E toda ajuda é bem-vinda, já que a casa não é adaptada. E toda adaptação, nesse momento, ajudaria a menina a se locomover melhor dentro de casa. Em campanha nas redes sociais, a cozinheira já conseguiu R$ 950, mas a prancha é mais cara e a família precisa de ajuda. É R$ 3.850, ela é mais barata, porque ela não é elétrica. E com o frete sai R$ 5.090, de São Paulo. E eu estou pedindo ajuda para todo mundo, para conseguir chegar a esse valor e comprar essa prancha para ela. Para ela ter uma vida melhor, né? Do que ficar só sentada numa cadeira. A família vive nessa casa simples. Tudo que eles têm é fruto de solidariedade. Daiane paga o aluguel com a pensão da filha, que não é muita coisa. Eu pago o aluguel para ter um lugar para elas morarem, porque várias vezes eu já tive que sair dos lugares, porque eu não tinha o dinheiro e ninguém entendia a situação. Aí eu pago com a pensão delas e falta na alimentação, porque a pensão é para elas alimentarem, não é só ela, tem a outra. Então eu prefiro ter um lugar para morar e pedir uma comida do que não ter onde ter um teto para minhas filhas.